4,6 Um pouco da cultura e da culinária do Rio Grande do Sul está aqui em Goiânia Comidas típicas como doces, salames, queijos, tem também artesanato, dança e muito vinho Tudo faz parte de mais uma edição da Fena Sul, considerada a maior feira gaúcha do país Com mais de 50 expositores Um pouquinho da tradição gaúcha no cerrado Mas será que essas culturas se misturam? Ambas as culturas são apegadas ao campo, tem as suas raízes no campo E o apego à família, e zelam pelas suas culturas Tem mais um ingrediente que dá liga entre goianos e gaúchos Nós somos muito simpáticos, e os gaúchos também são, são maravilhosos Como a culinária tem o poder de juntar pessoas, a gente começa nosso tour pela Fena Sul por aqui Pela Praça de Alimentação Costela feita no fogo de chão e uma polenta que vem recheada de tradição Aqui vai água, fubá de milho, um sal e um temperinho e o segredo de bolonha que a gente não pode contar É o pulo do gato O tomo da polenta tem origem na Itália, eles faziam uma grande quantidade de polenta Para festejar algumas datas comemorativas e o fim das colheitas E isso foi trazido pelos italianos e incorporado na cultura do Rio Grande do Sul Por esses corredores dá também para encontrar queijos, salames de doces para todos os gostos A gente vai conhecer mais um pouquinho da culinária gaúcha, mas da parte de doce Com certeza todo mundo, ou quase todo mundo aqui em Goiás também já ouviu falar da cuca E a dona Regina vai explicar um pouquinho para a gente dessa tradição Dona Regina, como é que a cuca é feita? Ah, em primeiro lugar ela é feita com amor, né? Ela é 100% artesanal Ela é da família do Panetone, para as pessoas se acharem Daí ela tem uma grande variedade de recheios Ela é uma coisa muito especial na culinária do gaúcho, do alemão e do italiano Os visitantes podem também conferir roupas e sapatos de couro, bolsas, acessórios e até móveis Vejo como uma ótima oportunidade, uma abertura boa para você começar a ver coisas de fora do estado Eu gosto muito de queijos, principalmente que vem do sul, o salame, que é muito típico da região sul É isso que eu gosto da feira Muito interessante, muito bacana, muito diversificado E andando pela feira dá para conhecer muita coisa inusitada A gente já experimentou a culinária, viu um pouco do vestuário gaúcho Agora olha só que itens de decoração Esse tapete, para a mulherada que é mãe Eu acho que é uma benção, explica para mim um pouquinho Esse é o sonho de consumo da dona de casa É um tapete em couro legítimo, tratamento wet blue É o melhor curtimento que tem para couro Ele transforma pelagem impermeável, então por isso que é um tapete que não suja E não tem que lavar nunca na vida Refrigerante, que onde cai mancha, onde cai suja Criança, cachorro, visita, parente invejoso, ele é a prova de tudo, tá? Ó, sujou? Não se preocupa Um paninho úmido sempre, põe na ponta do rodo na sua casa Você vai absorver a sujeira, ó E onde é branco, automaticamente volta a ficar branquinho É um tapete que não vai lavar nunca na vida Ele não pode ser lavado, é só uma higienização e hidratação Você tem uma peça aí para a vida inteira A expectativa da organização é de que neste ano passem pela feira 25 mil pessoas durante os 11 dias do evento O chimarrão e a tradicional música e dança gaúcha Também são atrações para o público Sem dúvida, é um passeio diferente, né? Conhecer as tradições gaúchas Produtos da região Acho bastante interessante E sempre essas feiras são bem-vindas em Goiás E lembra da polenta que mostramos no início da matéria? Depois de duas horas, olha só o ponto dela e a expectativa do público 3, 2, 1 E viva a polenta que mostramos no início da matéria Vim de expediente, agora sim, dá para experimentar um pouquinho dos vinhos De Caxias do Sul Eu estou aqui com o Everton, que é de espumoso Esse primeiro vinho é Bordô Explica aí, eu não entendo muito de vinho Everton, explica para a gente Bom, esse vinho é um vinho colonial Da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul Ele não contém álcool etílico É um produto somente da fermentação da uva E o açúcar é da sacarose Então é um produto que faz bem para a saúde Diminui o colesterol, afina o sangue, faz bem para o coração Produto excelente, viu? Olha aí, se faz bem para a saúde É o pretexto que a gente queria para terminar essa matéria aqui Da Fé na Sua Passou vontade? Vou te lembrar então que a Fé na Sua acontece até o próximo domingo No Master Hall, junto ali no Jardim Santo Antônio Perto do viaduto da BR-153 A feira fica aberta das 4 da tarde até às 11 da noite No sábado e domingo, do meio-dia, às 11 da noite O ingresso tem preço único, custa R$ 8 Crianças menores de 10 anos não pagam E a gente vai encerrar essa edição com mais imagens da feira Uma tarde de paz e boas notícias para você Amanhã estou de volta às 11h50 Até lá, tchau, tchau